A escola é um espaço privilegiado, ela tem interação, ela tem construção de conhecimento, ela tem diversidade, ela tem adversidade, mas ela tem principalmente vida. Quanto tempo nós tiramos para olhar realmente para o nosso aluno, para a construção do conhecimento dele em sala de aula? Os vetores de nos dispersarem para estar focados nos estudantes são muito grandes. Preciso criar campos contínuos de solidariedade entre nós, colegas, na sala de aula, aonde estão nossas expectativas para os estudantes, garantindo que a gente tenha uma visão de equidade e de excelência. Altas expectativas organizando essa direção de futuro para a estratégia de educação como um todo. Desenvolvimento socioemocional está relacionado com diversas características que representam desafios do nosso mundo atual. E a gente precisa aprender a escutar, aprender a entender o ponto de vista do outro, colocar o nosso ponto de vista e esperar que os outros nos entendam também. Ao desenvolver características socioemocionais, um jovem consegue aprender mais e consegue, na verdade, melhores resultados em vários aspectos da vida dele. Trabalhamos com o projeto Professor Diretor de Turma. E vem trabalhar justamente isso, essa questão socioemocional, olhar o aluno sobre um olhar integral e tentar buscar aproximar mais a escola, a família, a comunidade, com a questão da autoestima, da amabilidade, dentre outros. Tem evoluído o nível de consciência dos alunos, principalmente com relação ao preconceito, com relação à homossexualidade, com relação à discriminação. E a gente tem notado que os alunos, eles têm tido mais sonhos, têm tido mais objetivos e estão deixando de lado muitas coisas ruins. A gente precisa de estratégias que o professor consiga lidar com seus 35, 40 alunos e ele sozinho não dá conta de fazer isso. Ele precisa da ajuda dos alunos e um aluno precisa da ajuda dos outros. Esse envolvimento e de se sentir capaz, ele é fundamental para a gente trazer essa mentalidade de que eu consigo crescer, eu sou capaz. Então, resgatar isso faz parte desse processo que eu tenho que trazer a avaliação, mas o aluno perceber que ele estava aqui e ele está crescendo. Essa consciência de como é que eu aprendo, em que nível eu estou, ela é tão importante que no PISA, de 2024, isso vai entrar como um tema de avaliação, o aprender a aprender. Esse aluno, se ele não souber aprender a aprender, ele não vai conseguir lidar com esse mundo que a gente tem hoje, que tem que ser crítico, que tem que entender, tem que ser inovador, porque as profissões estão desaparecendo. Aquilo que pode ser um fator de motivação para um, não é igual para o outro. E isto às vezes é muito difícil, não é? Como é que nós motivamos alunos, em que uns podem ficar muito motivados com uma determinada estratégia ou com aquilo que nós podemos fazer por eles, mas nisso não vai funcionar exatamente igual para todos. E isto é que é importante nós podermos depois ter a flexibilidade para perceber que há uns que vão precisar, se calhar, de maior reforço, há outros que se calhar não precisam também assim tanto e precisam é de, se calhar, de ser um bocadinho mais fortes e diretivos. Nós estamos cumprindo o nosso dever de casa, fazer com que os nossos alunos participem da escola, não faltem, não abandonem e aprendam. Aprendam na idade certa, construam o seu conhecimento, realizem os seus sonhos. É o teu certeza que no coração de cada um o desejo é esse. Então vamos sonhar, vamos acreditar e vamos investir. Porque aí assim a gente consegue.